Oi meus amores, tudo bom? Hoje vamos resenhar o quarto livro da série Fazendo Meu Filme, Fanny em Busca do Final Feliz. Se você ainda não leu o primeiro, o segundo ou o terceiro livro, por favor não assista esse vídeo porque vamos ter spoilers. Sim, vamos ter spoilers dos outros livros. Nesse livro, a Fanny está fazendo faculdade lá em Los Angeles e ela mostra lugares, passeios, experiências que ela vive lá. Então assim, dá muita vontade de conhecer Los Angeles depois desse livro. Do outro lado, o Léo está fazendo faculdade de jornalismo no Rio e aí ele conta também as experiências dele. E o mais legal de tudo é que mostra nitidamente no livro que cada um deles sofre influência do outro, do relacionamento que eles tiveram pelas escolhas, tanto nas escolhas da carreira como nas escolhas do lado romântico e tal. Então a gente vê que cada um meio que passou por aquele relacionamento, mas aquele relacionamento trouxe lembranças, influenciou na vida de cada um deles. Nesse livro também, a gente vê o amadurecimento da Fanny. A Fanny amadurece drasticamente. Quem lê os livros sabe que assim, a Fanny demora um pouquinho para ela amadurecer. E quando ela amadurece nesse livro, a gente toma meio que um susto, a gente fala, cara, aquela mulher chegou. Ela virou mulher, realmente. Ela começa a se amar mais, se valorizar mais nesse livro. Os outros, ela não pensa muito nela. Nesse livro, sim, ela pensa nela, na carreira dela. Ela volta muito mais à pessoa, sabe? Então eu gostei muito desse aspecto. Esse livro, diferente dos outros, traz a visão tanto da Fanny como do Léo, de todos os fatos e acontecimentos que acontecem. E isso é muito legal, porque o Léo até então, ele não é tão mostrado nos livros. A gente vê sempre a visão da Fanny sobre os fatos. E nesse a gente tem a visão dos dois, assim. O que os dois estão achando. E isso vai desde o último livro, o final do último livro, até esse livro. Então a gente percebe o que aconteceu depois do último livro até agora. Isso eu achei bem legal. O que eu mais gostei, assim, do livro em si, foi o final. O final tá muito bom, é muito lindo, não pede chorar. Eu acho que a Paula conseguiu fechar de um jeito que, assim, não dá gostinho de quero mais. Acabou na hora certa, acabou de um jeito legal. E é uma história que, querendo ou não, pra quem leu, marcou. Marcou as pessoas. E eu gostei muito, sério. Eu demorei muito pra acabar essa série. E agora que eu acabei, eu gostei de ter acabado. Porque o final é muito lindo. É muito legal. É um final que dá uma ideia de conclusão mesmo. E que deixa a história mais bonita, sabe? Eu gostei muito. De verdade, assim. Me surpreendeu. A Paula Perminta, não tô nem eu contar, assim. Tem outros livros que eu gosto dela. E é isso, gente. Espero muito que tenham gostado dessa resenha. Um beijo. Se inscreva no canal, se não for inscrito. E tchau, tchau. 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 E tchau, tchau.